É tudo pra mim, e nada se compara a Ti É tudo pra mim, e nada se compara a Ti É tudo pra mim, e nada se compara a Ti Vamos fazer isso mais uma vez, querido Você pode cantar, é tudo pra mim É tudo pra mim, e nada se compara a Ti É tudo pra mim, e nada se compara a Ti É tudo pra mim, e nada se compara a Ti Senhor, você é tudo pra nós, a Tua presença é tudo que a gente precisa, Pai Na Tua presença há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente, Senhor Na Tua presença nós podemos nos alegrar, nós podemos ter paz Na Tua presença está a segurança, está a direção, está a resposta para as nossas vidas, Senhor Você é tudo pra nós, Pai Oh, você é a nossa segurança Você é nosso abrigo certo Você é a razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui nessa terra É fazer a Tua vontade, é Te servir, é Te agradar Você é a razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui nessa terra Canta mais uma vez, é tudo pra mim É tudo pra mim Minha segurança Minha segurança, Pai É tudo pra mim É tudo pra mim Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador, meu Adonai É tudo pra mim Meu abrigo, meu descanso E nada se compara a Ti É tudo pra mim Minha segurança Minha segurança, Pai É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Meu Salvador, meu Adonai É tudo pra mim É tudo pra mim Eu abrigo, meu descanso E nada se compara a Ti Aleluia 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 Você pode render graças ao Senhor Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Pai Você é a nossa fonte de vida Você é a nossa alegria Você é a nossa esperança Aleluia 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 Glória a Deus Você tá pronto, irmão? Você pode sentar Você pode sentar Fica à vontade Obrigado, gente Aleluia Que bênção, queridos Como é bom estarmos juntos Pra celebrar o Senhor Pra nos edificarmos Pra servirmos Uns aos outros Amém? Amém? Aleluia Glória a Deus Eu sei que Silvia Eu sei que Silvia vai fazer Muita falta Mas a gente vai dar continuidade Ao legado que ela deixou Aqui pra nós Uma mulher de muito amor De muita força Mas que nos abençoou muito Irmãos, o diabo Acha que ganhou alguma vantagem Com isso Ele vai entender Que ele fez uma besteira grande Amém? Glória a Deus Eu tenho uma mensagem Pra você essa noite Eu vou Eu resolvi não mexer na mensagem Apenas adaptar um pouquinho mais Tinha colocado Sim, eu tinha colocado No meu coração De falar um pouquinho Sobre os princípios de fé Da nossa igreja A nossa igreja Tem um estatuto Que rege Todo o funcionamento dela E nesse estatuto Existem 11 Princípios de fé Que são a base Daquilo que a gente crê Daquilo que a gente prega E eu quero falar um pouquinho Com você sobre esses 11 princípios Se você pode depois Procurar o estatuto Da nossa igreja Tá no nosso site Verbodavida.com Barra Campina Grande Tá lá Tudo pra você ver Com mais detalhes Eu vou falar Sobre eles aqui Alguns eu vou falar De forma mais rápida Outros Eu vou me Delongar um pouquinho mais À medida que a gente For sendo guiado Essa noite Amém? Você tá pronto? Glória a Deus Então o nosso estatuto Ele começa falando Sobre esses princípios E o primeiro deles É cremos nas escrituras Diga escrituras Os dois primeiros princípios Que é cremos nas escrituras E cremos na trindade Eu aconselho você depois A procurar a administração Do nosso irmão Tiago Freitas Alguns domingos atrás Pela manhã Onde ele falou especificamente Sobre esses dois pontos Você vai ter mais detalhes Sobre isso Mas sobre esse ponto De crer nas escrituras Irmãos A palavra diz lá em Segundo Timóteo capítulo 3 No versículo 16 Paulo diz que toda escritura É inspirada por Deus E é útil Diga útil Toda escritura é inspirada E é útil Útil pra quê? Útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação Na justiça Afim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Toda escritura A escritura é tudo aquilo Que está escrito Na palavra de Deus Tudo isso foi inspirado Paulo está dizendo Tudo que está escrito Foi inspirado Irmãos Nem tudo que aconteceu Foi inspirado Porque na Bíblia Nós vemos Pessoas errando Pessoas pecando O diabo falando E não foi Deus Que inspirou Essas pessoas a errarem Nem o diabo a falar Mas Deus inspirou Alguém A registrar Até mesmo Esses acontecimentos Porque de alguma forma Até isso Seria útil Toda Diga toda a escritura Não existe Nenhuma parte Nenhum livro Nenhum capítulo Nenhum versículo Irmãos Que não foi inspirado E que não é útil Nós cremos Nas escrituras Como a palavra Inspirada de Deus Inerrante Amém Que precisa sim Ser estudada Ser bem interpretada Mas É nas escrituras Que nós vemos Quem é Deus Qual é a sua vontade Qual é o seu caráter É pelas escrituras Que nós podemos Conhecer o nosso pai Não é pela opinião Das pessoas Não é pelas experiências Que alguém teve Ou que nós mesmos temos Que nós conhecemos A Deus Deus Ele é conhecido Apenas Pela sua Palavra Ela é a fonte Principal É a fonte Mais confiável Acerca de quem é Deus E qual é a sua vontade Para as nossas vidas Toda a escritura É útil E é inspirada Por Deus Para nos corrigir Para nos ensinar Para nos repreender Para nos Educar Diga educar Você está sendo educado Pela palavra Irmãos Precisamos nos deixar Educar pela palavra Para que o homem de Deus Seja perfeito O versículo 17 diz Essa palavra Perfeição Ela fala sobre Amadurecimento Fala sobre Crescimento espiritual As escrituras São a fonte Do nosso Crescimento espiritual Pedro diz Que nós devemos Desejar Como genuíno Como crianças Recém-nascidas O genuíno Leite da palavra Para que por ele Nos seja gerado O crescimento É pela palavra Que nós crescemos É pela palavra Que amadurecemos E nos tornamos Esse varão Perfeito Que Deus Espera de nós Porque a palavra Diz que a vontade De Deus É que todo homem Seja salvo Quem aqui é salvo Dá uma glória a Deus Glória a Deus Mas o mesmo Deus Que deseja Que você seja salvo Deseja também Que você chegue Até o pleno Conhecimento Da verdade E isso só pode ser feito Através Das escrituras Amém Cremos nas escrituras Cremos na palavra De Deus Cremos na trindade É esse segundo Princípio de fé Que nós conhecemos Pelo nosso estatuto Pai, Filho E Espírito Santo A palavra diz Lá em Atos Capítulo 10 Versículo 38 Que Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder Então Jesus foi Por toda parte Fazendo o bem E curando Todos os oprimidos Pelo diabo Porque Deus Estava com ele Deus Ungiu Jesus Com o Espírito A trindade Participando Do plano De salvação Estabelecido Por Deus Para nós Amém Irmãos Mais uma vez Veja depois A ministração De Tiago Freitas Ele vai falar Muito mais ainda Sobre esse assunto Existem muitos Outros textos Na palavra Que falam Sobre a atuação Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para as nossas vidas Aqui Isso é muito Importante Para nós Mas irmãos Precisamos crer Que o Senhor Tem atuado Que a palavra De Deus Ainda é verdade Até hoje Que as escrituras Foram inspiradas E elas não estão Desatualizadas Elas não saem De moda A verdade Continua valendo Que como Deus Disse a Jeremias Ele ainda Vela Pela sua palavra Para cumpri-la Amém Deus disse Jeremias O que é que você Está vendo Ele disse Eu estou vendo Uma vara de amendoeira Para a gente Em português Hoje Esse texto Pode não soar Com muito sentido Mas no hebraico Aquela Aquela planta Da amendoeira É chamada De vigilante É aquela Que está vigiando Porque era a primeira A florescer Antes da primavera Era aquela Que todo mundo Estava de olho Porque quando ela Florescia Sabiam A primavera Está bem próxima A primavera Está bem próxima Ela estava vigiando Deus disse Eu estou com Essa árvore aí Vigiando Para cumprir A minha palavra Para fazer A minha palavra Ser cumprida Ser real Na vida De quem Ousar praticá-la Tem alguém Tem algum crente Ousado aqui A ponto de viver De praticar a palavra Deus está olhando Para a sua vida Esperando você Falar a palavra Esperando você Praticar a palavra Para que o poder Que está na palavra Possa estar disponível Para você Amém irmão Aleluia Através do Espírito Também Que inspirou A palavra de Deus Como a gente leu Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O Espírito é como Eu gosto de dizer Que ele é como O grande gerenciador Do poder de Deus A palavra A palavra diz Que o anjo Gabriel Chegou para Maria E disse Que ela seria Mãe Do Salvador E ela disse Como é que isso vai acontecer Ele disse Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder Diga poder O poder do Altíssimo Te envolverá O Espírito Santo Habita em você Irmão Deixa eu te dizer Tem poder disponível Na tua vida E não é parte Do poder de Deus Eu gosto muito Dessa comparação Que eu ouvi Do irmão Mark Hanks Uma vez Ele diz Olha Quando a gente vai Passar alguns dias Na casa de alguém A gente leva Parte do que a gente tem A gente faz uma mala Com algumas das nossas roupas A gente não leva tudo Mas quando a gente Vai de mudança A gente leva Tudo que a gente tem O Espírito Santo Não veio passar Alguns dias Dentro de você Ele veio de mudança Ele veio Para estar com você Para sempre Todo poder Disponível Da parte de Deus Toda capacidade Tudo que você precisa Para uma vida De piedade Nessa terra Você já foi Abençoado com isso Está dentro de você Diga Está dentro de mim Cremos No que a palavra De Deus diz Cremos Na trindade Na atuação Inclusive do próprio Espírito em nós Até hoje Porque Jesus disse Olha Eu vou enviá-los Do jeito que eu fui enviado Assim como eu fui enviado Eu envio vocês também Em João capítulo 20 Ele fala sobre isso E a palavra diz Que depois que ele fala isso Ele sopra sobre eles O Espírito Santo Da mesma forma Como Jesus Foi ungido Com o Espírito Santo E com o poder Eu e você Nós fomos enviados Ungidos Com o Espírito Santo E com o poder também Para andar por toda parte Fazendo o bem E curando Todos os oprimidos Do diabo Aleluia Fala para quem está Do seu lado Diz para ele Deus conta com você Para desfazer As obras do diabo Aleluia Aleluia Os próximos princípios O terceiro E o quarto São Cremos no homem Na sua queda E redenção E também Cremos Na vida eterna E no novo Nascimento Falar rapidamente Sobre esses dois Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Lá em Tito Capítulo 2 Um texto que já foi citado Algumas vezes Essa noite Mas eu queria ler com você E nós vamos Falar um pouquinho mais Sobre ele Mais na frente Mas em Tito Capítulo 2 Versículo 11 Tito 2 11 Diz assim Porque a graça De Deus Se manifestou Trazendo salvação A todos Diga todos Irmãos Quando a Bíblia diz Todos Ela está falando De todos Deus não escolhe Algumas pessoas Para ser salvas É isso que nós cremos Deus disponibilizou A sua graça Para todos Está disponível Nós sabemos Que infelizmente Nem todos Vão querer Essa graça Vão se abrir Para essa graça Mas Deus Disponibilizou A todos Porque como eu disse É a vontade dele Que todos Sejam salvos Amém A graça Se manifestou Trazendo salvação A todos Versículo 12 Ela nos Educa Mais uma vez Paulo usando Essa palavra Educação A gente viu isso Lá em 2 Timóteo 3 16 As escrituras Nos educam Aqui ele diz Que a graça Nos educa Parece Que existe Um comportamento Que deve ser adequado Ao filho de Deus Do jeito que você Educa os seus filhos A palavra E a graça Do Senhor Ela tem poder Para nos educar Para transformar O nosso comportamento A nossa conduta A nossa maneira De pensar De agir De falar Nessa terra Porque existe Uma boa educação Que é típica Do filho de Deus Tem algum filho de Deus Aqui? Nós não podemos Correr o risco Irmãos De andarmos por aí Como filhos de Deus Mal educados Que não conhecem A palavra Que não se guiam Pela palavra Que não se educam Pela palavra E por isso Falam de forma errada Se comportam De forma errada Pensam De forma errada A graça Ela foi disponibilizada Sim para nos salvar Mas depois de nos sermos salvos Ela está querendo também Nos educar Dizer como deve ser A nossa conduta Não fomos salvos Para viver uma vida De pecado Não fomos salvos Para viver uma libertinagem Agora irmãos Foi para a liberdade Que ele nos libertou Mas para vivermos Livremente Obedecendo ao Senhor Amém Ela nos educa Versículo 12 Para que renegadas A impiedade E as paixões mundanas Vivamos nesse mundo De forma Sensata Justa E piedosa Aguardando A bendita Esperança Diga Bendita esperança A gente vai falar Sobre ela já já E a manifestação Da glória Do nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Ele deu a si mesmo Por nós Afim de nos remir De toda a iniquidade E purificar Para si mesmo Um povo Exclusivamente seu Dedicado A prática De boas obras Então esses dois Últimos Princípios de fé Que estamos falando A queda do homem Sua redenção O novo nascimento A vida eterna A Bíblia diz Que Deus disponibilizou A sua graça Porque um dia Nós estávamos Em iniquidade Nós precisávamos De purificação Tanto o nosso pecado Como o pecado De Adão Nos conduziram A uma condição Irmãos Longe de Deus Afastados Da presença Do Senhor Mas eu e você Não fomos criados Para viver longe Da presença de Deus Longe da presença De Deus Nós morremos Longe da presença De Deus Nós não temos A direção certa É como um peixe Fora d'água A gente não sabe Como viver A gente não está Nas condições certas Mas Deus Ele criou um plano Para disponibilizar A sua graça O seu filho Vindo morrer Por nós Para nos trazer De volta A condição Que nós tínhamos antes Filhos de Deus Tem algum filho Tem algum filho de Deus Essa noite Exclusivamente Deles Porque ele vai vir Irmãos Para buscar uma igreja Que ele não divide Com o mundo Uma igreja Que não se comporta De maneira inadequada Que não vive em pecado Uma igreja Santa Como ele diz No versículo 12 Ele diz É uma igreja Que é educada Para renegar A impiedade Renegar As paixões Desse mundo E viver de forma Sensata Justa E piedosa Nessa terra É isso que a graça De Deus Veio fazer por nós Amém Para nos transformar Num povo Que é exclusivamente Ei Exclusivamente Irmãos Porque a Bíblia diz Que a amizade com o mundo É inimizade com Deus Nós não podemos Ter amizade com o mundo E estar servindo ao Senhor Ao mesmo tempo Nós precisamos Decidir Definir A nossa vida Somos exclusivamente Dele Tem alguém aqui Que pode dizer Eu sou exclusivamente Do Senhor Ei irmão O mundo não tem você O diabo não te tem Porque a Bíblia diz Que agora Nós vivemos Para aquele que por nós Morreu E ressuscitou Diga Eu tenho um Senhor Diga Eu tenho um dono Aleluia O quinto Princípio da fé No nosso estatuto É Cremos Cremos No batismo Das águas Quantos aqui Já foram batizados Nas águas Falamos hoje De manhã Irmãos Olha que notícia Boa Hoje de manhã Tivemos um batismo 65 pessoas Foram batizadas No céu No céu e na terra Portanto vão Façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo O batismo Nas águas Ensinado Na palavra de Deus É um Uma simbologia Uma simbologia Aleluia 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 Não é algo Opcional Para o crente Não é algo Opcional Como eu te disse Jesus falou Para os discípulos Vocês serão enviados Como eu fui Mas ele falou Olha antes disso Vocês precisam Permanecer mais um tempo Aqui na cidade Vocês não estão Prontos ainda Vocês não podem Ser enviados ainda Porque tem uma Segunda experiência Que vocês precisam Com o Espírito Vocês receberão Poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E aí sim Você será Minha testemunha Em Jerusalém Na Judéia Em Samaria E até os confins Da terra O batismo No Espírito Santo Não é um acessório A mais Para o crente Irmãos Ele é essencial Para você cumprir O plano de Deus Nessa terra Aleluia Temos enfatizado Muito sobre isso Esse ano Batismo no Espírito Oração Em outras línguas A manifestação Do Espírito Como eu te disse O irmão Reagan Ele falou Olha Essa geração Pode perder O mover do Espírito Se não for ensinada Através de Princípios E preceitos Amém Preceitos e exemplos Desculpe Preceitos E exemplos Estamos buscando isso Irmãos A gente não quer perder O mover do Espírito Na nossa geração O irmão Rick Renner Disse Olha Sem o mover do Espírito O Evangelho Ele não passa De um conto de fadas Ei Eu não quero um conto de fadas Eu quero o poder de Deus Na minha vida O Evangelho É poder Diga É poder Aleluia Se prepara Se prepara Irmãos Templo Que as pessoas Vão ver A palavra Funcionando E vão querer Ter o que você tem Você crê nisso Cheios do Espírito Você tem orado Em outras línguas Com mais intensidade Esse ano Irmãos Gasta mais tempo Se envolve mais Com isso Se envolve mais Edifica O teu homem interior Se fortalece Por dentro Amém Oito ponto Oito princípio de fé Oitavo Desculpe Oitavo princípio de fé Cremos Na cura divina Diga Eu creio Em cura divina Aleluia Cremos Em cura divina Irmãos Cremos Que é a vontade De Deus Termos uma vida De saúde Doença Não tem nada a ver Com o nosso pai Toda boadade A palavra diz Todo dom perfeito Desce lá do alto Sempre que a palavra Fala sobre doença E enfermidade Jesus atribuiu Essas coisas A operação do diabo Lá em Mateus Capítulo 8 No versículo 16 Diz que ao entardecer Trouxeram a Jesus Muita gente Possuída por demônios Ele expulsou Esses espíritos Impuros Com uma simples ordem E curou Todos os enfermos Aleluia Cumpriu-se desse modo Que foi dito Pelo profeta Isaías Levou sobre si As nossas Enfermidades E removeu As nossas doenças Expulsou demônios E curou Todos os enfermos Irmãos Jesus não deixou Ninguém enfermo Ali Jesus não deixou Ninguém ali Porque ele pensava Talvez essa doença Aqui não veio do diabo Não Talvez essa veio De Deus Então esse aqui Eu não posso curar Não Não teve ninguém Que Jesus não precisou curar Ele curou todos Porque doença Não tem nada a ver Com o Senhor Oh glória a Deus Com a palavra Eu gosto como a revista Atualizada Fala Esse versículo Ela diz que Jesus Meramente Com a palavra Aleluia Uma coisa tão simples Irmãos Mateus Ele simplifica tanto Ele diz Olha Foi só com a palavra Ele não teve que fazer Muita coisa Ele simplesmente falou Ele simplesmente falou E todas as pessoas Que estavam enfermas Foram curadas Todos os endemoniados Foram libertos Meramente com a palavra E sabe que Essa mesma autoridade Está na minha E na sua boca hoje Cremos em cura divina Irmãos A gente leu lá Em Atos 10, 38 Jesus foi ungido Nós também Fomos ungidos Com o Espírito Santo E com o poder Para curar Todos os oprimidos Do diabo Oprimidos Do diabo Deus não está Oprimindo ninguém Deus não é O problema de ninguém Irmãos Em Lucas capítulo 9 No versículo 1 Diz que Jesus Tendo convocado os 12 Deu-lhes poder E autoridade Sobre todos os demônios E para curar doenças Também os enviou A pregar o reino E a curar Os enfermos Aleluia Nós estamos do lado De trabalhar com cura Com saúde Querido Você entende o que eu digo? Sabe irmãos Como o pastor João comentou aqui A própria Silvia A gente ouviu dela Aqui também Não é o momento Da gente ficar Procurando culpados Não é o momento Da gente cair Em ganos do diabo Em tentar culpar Deus Em tentar culpar Pessoas A gente só sabe De uma coisa Irmãos Deus não tem nada A ver com isso não Deus não queria A morte de Silvia Agora os porquês A gente vai Entender depois Agora isso Não tira de nós A convicção Acerca de cura divina Rafa ele gosta De dizer uma frase Olha Milhares de testemunhos De cura Não vão tornar A palavra mais verdadeira E milhares de testemunhos De pessoas Que não conseguiram Ser curadas Também não vão tirar A veracidade da palavra Nós cremos na palavra E ponto final Está escrito É a vontade de Deus Nós vamos agir Em cima do que está escrito Fomos ungidos Para isso Jesus disse Você tem esse poder Você tem essa autoridade No capítulo seguinte Em Lucas capítulo 10 Ele envia os 70 Com esse poder E autoridade E eles voltam Pulando de alegria Irmãos Porque puderam Expulsar demônios Curar enfermos Jesus disse Isso é maravilhoso Isso é muito bom Agora presta atenção A verdadeira alegria Nem é aí Aleluia Irmãos Nós não nos alegramos Com o que aconteceu Com Silvia Mas nós podemos Nos alegrar Com uma coisa Jesus disse A nossa verdadeira alegria É porque o nosso nome Está escrito No livro Da vida Ei O nome de Silvia Está escrito No livro Da vida Essa é a verdadeira alegria Que nós temos Irmãos Esse é o verdadeiro Consolo do Espírito A nosso respeito O nome dela Está escrito lá Nada Pode tirar esse nome dela Nós vamos pregar Nós vamos pregar cura Nós vamos pregar fé Porque está nos nossos princípios De fé Se você é dessa igreja Irmãos Você precisa pregar Sobre isso Se você é dessa igreja Você precisa crer Nessas coisas Não se abale O justo Não se atemoriza Com as más notícias Diga Eu sou curado Aleluia Nono princípio de fé Cremos Na família Aleluia Cremos na família Irmãos Essa é uma igreja Essa é uma igreja Que tem incentivado E valorizado A família Temos um culto Toda quarta-feira Da família Para você aprender Os princípios da palavra Para fazer a sua família Cada vez melhor E mais alinhada A vontade de Deus Cremos que Casamento É a vontade de Deus Para todo aquele Que não está disposto A viver solteiro É a vontade de Deus O casamento Entre Homem e mulher Diga Homem e mulher Porque pela palavra de Deus Nós só podemos crer Que existem Esses dois tipos de pessoa Amém irmãos? Pela palavra de Deus Nós entendemos Que qualquer comportamento A parte desse É um comportamento Pecaminoso E se você está aqui Talvez Tenha Entendido isso Irmãos Eu quero te dizer Esse é o melhor lugar Para a sua vida Nós queremos se ajudar A alinhar a sua vida A palavra de Deus Mas se por acaso Você vive Uma conduta diferente E não entende Que precisa De ajuste Eu quero te dizer Procura outra igreja Porque os nossos Princípios de fé São diferentes Amém? Você não precisa Estar aqui Você pode procurar Outros meios Em que você Em que as pessoas Vão concordar com você Nós não podemos Concordar Um comportamento Que está contrário Ao que a palavra De Deus diz Amém irmãos? Diga Eu creio Na família Família não é coisa Do passado Irmãos Casamento não saiu De moda Projeto de Deus É princípio Na palavra de Deus E com o seu casamento Com a sua família Você vai mostrar Para o mundo Que isso ainda Funciona Deus está No seu lugar No seu lar Na sua casa Deus vai te guiar Criar os seus filhos Como o Fernando Gosta de dizer Nós não criamos filhos Para buscá-los Nas festas Para buscá-los Bêbados Drogados A gente cria filhos Nos princípios Da palavra de Deus Para se envolver Na igreja Para abençoar A sua geração E é isso que a gente crê Você crê nisso? Crê E os dois últimos pontos Quero falar um pouco mais Para a gente finalizar Cremos Na ressurreição Dos justos E na volta De nosso Senhor Cremos No inferno E no castigo Eterno Aleluia Cremos Irmãos Que tudo isso aqui É maravilhoso O que Jesus conquistou Para nós Nessa terra É maravilhoso Mas Hebreus Capítulo 6 Diz que nós só estamos Experimentando os poderes Do mundo vindouro Tem algo mais Pela frente Tem algo Muito melhor Do que isso aqui Tem uma eternidade Esperando por mim E por você queridos Uma eternidade A que nós estávamos Fadados A perdê-la No inferno No lago de fogo Esse era o nosso destino E foi para isso Que Jesus veio É por isso que Ele diz Em Lucas 10 Olha Se alegre Não só porque os demônios Se submetem no meu nome Se alegre porque o seu nome Está escrito no livro da vida Você tem uma eternidade Com o Senhor Querido Não importa o que aconteça Com você nessa terra A tua eternidade Enquanto você está ligado Na videira verdadeira A tua eternidade Está garantida com Ele Aleluia Lá em Hebreus Capítulo 2 Versículo 14 Hebreus 2 14 A Bíblia diz assim Eu vou ler na NVT Para você Visto portanto Que os filhos São seres humanos Feitos de carne e sangue O filho também Se tornou carne e sangue Pois somente assim Ele poderia morrer E somente ao morrer Destruiria o diabo Que tinha o poder Da morte Só dessa maneira Ele libertaria aqueles Que durante toda a vida Estiveram escravizados Pelo medo Da morte Eu não sei se você percebe Mas o escritor de Hebreus Está falando no passado Ele diz Olha Os filhos são de carne e sangue E é por isso que O filho de Deus Teve que vir em carne e sangue Para destruir O diabo Que tinha o poder Da morte Para que libertasse Aqueles Nós Que estávamos escravizados Atemorizados Pelo poder Da morte Irmãos Nós não precisamos mais Temer a morte Não precisamos Temer a morte Ter medo Da morte Crente não precisa Ter medo de morrer Aleluia Você pode olhar Para quem está do seu lado Dizer com carinho Para ele Diga Você não precisa Ter medo de morrer Em 2 Timóteo 1,10 Paulo diz E manifestado agora Pelo aparecimento De nosso salvador Jesus Cristo Ele não só Destruiu a morte Como trouxe A luz A vida E a imortalidade Mediante o evangelho Aleluia Ele destruiu A morte Irmãos Ele destruiu A morte Ele destruiu Ele nos dá Uma bendita esperança Como nós lemos Lá em Tito Capítulo 2 Que não importa O que aconteça Conosco Mesmo se você Chegar a morrer Esse não é mais O seu fim Esse não é mais Um problema eterno Para você Porque esse problema Jesus já lidou com ele Em 1 Coríntios Capítulo 15 Paulo encerra Aquele capítulo Dizendo Mas graças a Deus Que nos dá vitória Sobre a morte Por intermédio Do nosso Senhor Jesus Cristo A vitória Já é sua Diga A vitória Já é sua Aleluia Não precisamos Temer a morte Irmãos Em Romanos 8 Ele diz Que nada Pode nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nem a altura Nem a profundidade Nem coisas do presente Nem do porvir Nem poderes Ele diz Nem a vida E nem a morte Pode nos separar Desse amor Você entende isso? E lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 A gente vai encerrar Com isso Mas Paulo Ele exortando Aquela igreja Que tinha Acabado de perder Tantos irmãos Por causa de perseguição Naquele tempo Uma grande perseguição Se levantou Contra a igreja do Senhor E muitos Estavam morrendo Irmãos Não foi Deus Que levantou Aquela perseguição Não foi Deus Que estimulou Aqueles inimigos Isso é coisa do diabo Pessoas Crentes Morreram Por causa Dessas Perseguições Mas Paulo Escreve No final De Tessalonicenses Para aquelas pessoas No versículo 13 E ele diz Olha Eu não quero Que vocês sejam Ignorantes Com respeito A esses irmãos Que morreram Porque se você For ignorante Se você não Conhecer a respeito Do que aconteceu E do que está Acontecendo com eles Você corre o risco De ficar triste Como aqueles Que não tem esperança É claro Irmãos Que quando Um irmão Nosso Ou uma irmã Nossa Parte para o Senhor É natural Sentirmos saudade É natural Uma certa tristeza Vir sobre nossas vidas Mas nós Não podemos Esquecer Que nós não somos Como o mundo Para o mundo É a Deus Para o mundo É o fim O mundo só Pensa nessa vida Nossa mente Nosso coração Não está nessa vida Nossa pátria Celestial De onde nós Aguardamos O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E por causa disso Paulo disse Que nós temos Uma bendita esperança Uma bendita Esperança E ele continua Falando sobre isso Lá no 1 Tessalonicenses 4 No versículo 14 Ele diz Porque se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Quem é que creia Que Jesus morreu E ressuscitou Se você crê Que Jesus morreu E ressuscitou Irmãos Tem algo mais Nesse plano Que você tem que crer também Ele diz Que um dia Deus Mediante Jesus Trará em sua companhia Aqueles que dormem Aqueles que estão Em Cristo hoje Onde Pastor Bud está Onde Rosilom está Onde Gilson está Onde Silvia está E tantos outros Que morreram em Cristo Paulo disse Eu nem sei O que eu quero Decidir sobre a minha vida Porque Minha vontade mesmo É partir E estar com Cristo Eles estão com Cristo Mas naquele dia Jesus vai descer do céu E ele não vai descer sozinho Naquele dia Toda essa galera De peso Vai vir com Jesus Naquele dia Irmãos O dia da nossa Bendita esperança Naquele dia Jesus diz Em João No capítulo 5 Que todos Os que se acham Nos túmulos Ouvirão a sua voz E sairão Meu Deus do céu Naquele dia A Bíblia diz Que ele vai transformar Esse nosso corpo De humilhação Para ser igual Ao seu corpo De glória Naquele dia João diz Em 1 João 3 Que nós já somos Filhos Mas naquele dia Vai se manifestar Aquilo que ainda Haveremos de ser Naquele dia Irmãos Nós o veremos Face a face Seremos semelhantes A ele Essa imortalidade Que foi comprada Por Jesus Ela vai tomar conta Do nosso corpo Naquele dia Nós nos reuniremos Não só com eles Mas com ele E a Bíblia diz Que depois que eles Ressuscitarem Depois que nós Tivermos o nosso corpo Transformado Nós vamos ser Arrebatados E assim estaremos Para sempre Diga para sempre Diga para sempre Aleluia Estaremos para sempre Com o Senhor E no versículo 18 De 1 Tessalonicenses 4 Paulo encerra dizendo Consolai-vos pois Uns aos outros Com essas palavras Lembrar sobre a volta A volta de Jesus Irmãos Não deve trazer Temor sobre a sua vida Não no sentido errado De medo Não deve trazer Desespero Não deve trazer Confusão A volta de Jesus É consolo É consolo Para mim Para você A volta de Jesus É consolo De lembrar Irmãos Que esse mundo Pode até estar piorando Mas a igreja do Senhor Vai experimentar Manifestação do Espírito Cada vez mais forte Nesses últimos dias E nós podemos estar Consolados De que não importa O que aconteça Conosco Porque perseguições Vão se levantar Oposição Vai se levantar Irmãos Vamos ouvir Falar de missionários Sendo perseguidos Em outras nações E quem sabe Até no Brasil Um dia Ao máximo que pudermos Nós vamos resistir Isso Mas eu não sei você Eu estou pronto Eu já tenho dado Da minha vida Pelo Senhor E eu estou disposto A dar ela literalmente Se for necessário Pergunta para o seu irmão Você está pronto Para dar a sua vida Pelo seu pai? Jesus está voltando Querido Silvia está voltando Com ele Gilson está voltando Com ele Pastor Buddy Está voltando Com ele Rosilon está voltando Com ele Tantos outros Pastor Marco Jatobá Tantos outros Que eu posso esquecer E citar aqui Eles são Testemunhas Fazem parte agora Daquela grande Nuvem de testemunha De Hebreus Capítulo 11 Heróis da fé Que Jesus disse O mundo Não os mereceu E servem como exemplos Para mim E para você hoje Para corrermos A nossa carreira Com perseverança Sem nos embaraçarmos Com qualquer pecado Ou com nada Que possa Nos deixar mais lentos Mas olhando Firmemente Para o autor E consumador Da nossa fé Jesus Cristo O qual Ele não teve Por ignomínia Nada Mas ele colocou Em primeiro lugar Fazer a vontade De Deus O que é que está Em primeiro lugar Na sua vida O que é que está Em primeiro lugar Na sua vida Diga eu quero cumprir O plano que Deus Tem para mim Não diga isso com mais força Diga eu quero cumprir O plano de Deus O plano de Deus Para a minha vida Aleluia Naquele dia Irmãos Naquele dia Em primeira João Capítulo 2 Versículo 28 A Bíblia fala De dois tipos De pessoa Naquele dia Primeira João 2 Versículo 28 Diz que vai ter Um tipo de gente Que vai estar Envergonhado Se escondendo Dele Na sua vinda Mas a palavra Diz que vão ter Aquelas pessoas Que vão estar Como Jesus disse Olhando para o alto Porque a sua salvação Está agora Mais próxima Do que estava antes Porque sabe Que Jesus vai olhar Para você E vai dizer Servo bom E fiel Servo bom E fiel Entra No gozo Do teu Senhor Aleluia 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 Você pode ficar de pé Aleluia Obrigado Pai Obrigado Eu queria que você Rendesse graças Pela palavra de Deus A palavra Irmãos Ela não nos deixa Desamparados A palavra Ela não nos deixa Perdidos Nós não estamos Aqui tateando Nós não estamos Aqui irmãos Procurando a opinião Acerca do que seria A vontade de Deus Do que Deus espera De nós Nesse momento Deus não foi pego De surpresa Com nada que está Acontecendo Mas eles Já nos deixou As instruções Claras De como deve ser O nosso comportamento Rendemos graças Pai Rendemos graças A você Senhor Pela tua palavra Rendemos graças Pai Porque o nosso nome Está escrito No livro da vida Rendemos graças Pai Porque a nossa alegria Ela não se baseia Nas circunstâncias Ela não se baseia Nos acontecimentos A nossa alegria A nossa alegria É fruto É fruto do Espírito Santo Que habita dentro De nós A paz É fruto do Espírito Já está disponível Para nós Para guardar A nossa mente Guardar o nosso coração Em Cristo Jesus Uma paz Que excede Todo entendimento Uma paz Que vai nos guardar Mesmo contra A lógica Mesmo contra Os sentidos Jesus Pai Nós temos uma paz Uma paz Que o mundo não dá Mas uma paz Que você nos deu Uma paz Que você nos dá Está dentro de nós Senhor Eu declaro Os meus irmãos Desfrutando dessa paz Desfrutando dessa alegria Todos os dias Que nenhuma notícia Possa ser grande demais A ponto de roubar A sua paz E alegria Que nenhum acontecimento Que nenhum fato Possa fazê-los Desistir De correr Essa carreira Com perseverança Pai Vamos continuar Avançando Pai Porque temos Tivemos bons exemplos De pessoas Que não se deixaram Vencer por nada Mas até o fim Da sua vida Estavam crendo Pregando a palavra Fazendo a tua vontade Nesse lugar Pai E é isso que vamos Estar fazendo também Obedecendo a tua palavra Seguindo a tua direção Para as nossas vidas Obrigado Pai Muito obrigado Senhor Obrigado pelo consolo Do teu espírito Pela direção Do teu espírito Pela voz Do teu espírito Pai Como Paulo diz Em 2 Coríntios Capítulo 1 Onde você mesmo Foi o seu consolador No momento em que ele estava Aflito da sua própria vida Você mesmo Pôde consolar Paulo Para que ele pudesse Para que ele pudesse Se tornar Consolador De outras pessoas Eu declaro Irmãos Você se levantando Esses dias Para levar essa palavra E alegrar pessoas E alegrar pessoas Consolar pessoas Motivar pessoas Com uma palavra De eternidade Para elas Com o entendimento De que podemos ter Uma vida De paz Nessa terra Podemos ter uma vida De vitória Mesmo contra as adversidades Mas acima de tudo A nossa alegria Está na eternidade Que Deus conquistou Para nós Pela frente Jesus está voltando Você está pronto Para isso? Ei Pode ser essa noite ainda Pode ser essa noite ainda Eu não sei você Eu não quero ser pego Preocupado Irmãos Eu não quero ser pego Perdendo tempo Eu quero ser pego Fazendo a vontade dele Sendo fiel Com aquilo Que ele confiou À minha vida Às minhas mãos Amém Você pode adorar Um pouco ao Senhor A gente pode Adorar um pouco a Ele Levanta as tuas mãos Vamos cantar E exaltar O nome do Senhor